Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau No baile funk, ficam doidinhas, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, brau, brau No baile funk, ficam doidinhas, então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, vem no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, vem no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, vem no colinho do papai Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau No baile funk, ficam doidinhas, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau O brau no baile funk, ficam doidinhas, então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, vem no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, vem no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, vem meu colinho Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vem meu colinho do papai Me diga o de um mix Z Produções, gravando tudo ao vivo Se for no ligador E começou o novo duelo F Santos tá mandando Começou o novo duelo F Santos tá mandando Olha novinha, quicando Loirinha, quicando Olha que parabéns, novinha Tu ganhou o troféu do ano Novinha, quicando Loirinha, quicando Que parabéns, novinha Tu ganhou o troféu do ano Tududududu Tududududu Olha pra mim, você é A número um Tududududu Tududududu Olha pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Olha que Tududududu Tududududu Pra mim, você é A número um Tududududu Tudududududu Pra mim, você é A número um Cláudio Nome dele é Júnior Bandeira Alô, meu patrão Júnior Bandeira Daniel Alves Município exportando Aquele abração especial pra essa galera E começou o novo duelo F Santos tá mandando Começou o novo duelo F Santos tá mandando Olha novinha, quicando Loirinha, quicando Olha que parabéns, novinha Tu ganhou o troféu do ano Novinha, quicando Olha loirinha, quicando Olha que parabéns, novinha Tu ganhou o troféu do ano Tududududu Tududududu Olha pra mim, você é A número um Tududududu Tududududu Olha pra mim, você é A número um Tududududu Tududududu Olha pra mim, você é A número um Tududududu Tududududu Pra mim, você é A número um Jardel Souza, eletrônica alternativa Bora DJ, lá, espacadão Bota pra quebrar, meu filho Bota pra tocar no sozão aí, ó B.J. Cláudio Mix É assim, ó É o rumo pra você curtir E vem preparar o som E o show vai começar Esse é o som da galera Que chegou para ficar A batida do vídeo É o novo som do verão Eu tô lançando a modinha Pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha Pra tocar no paredão E a sovinha vem assim Dando bundada no chão Dando bundada Bundada no chão Dando bundada Bundada no chão Dando bundada Bundada no chão Vai pra todas as minhas Mexer o rapidão Dando bundada Bundada no chão Dando bundada Bundada no chão Dando bundada Bundada no chão Vai pra todas as novinhas Mexer o rapidão O nome dele é Léo Guida Fazendo som Pra galera curtir Sapeca Me chama F Santos Léo Guida Léo Guida Preparar o som E o show vai começar Isso é o som da galera Que chegou para ficar A batida do vídeo É o novo som do verão Eu tô lançando a modinha Pra tocar no paredão Tô lançando a modinha Pra tocar no paredão E a sovinha vem assim Dando bundada 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 no chão Dando bundada Bundada no chão Dando bundada Bundada no chão Vai pra todas as novinhas Mexer o rapidão Dando bundada Bundada no chão Dando bundada 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 no chão Dando bundada Bundada no chão Vai pra todas as novinhas Mexer o rapidão Sapeca, bichão Se é o vivo pra você curtir Olá especial Meu patrão DJ Night No pancadão Treme, treme Vai, bichão Ora sou enganado Meu patrão Arnaldo Do paredão da condição De cada dois Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Sem tocar Sem beijar Ela não vai se envolver A carta é uma loucura Fazendo proibido E não tem frescura Depois da meia noite É filme sem censura Sensualidade pura A carta é uma loucura Fazendo proibido E não tem frescura Depois da meia noite É filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o pá Pá, pá, pá Pá, doutum Ficando e mostrando O poder desse bumum Olha aqui Tá, 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 doutum Ficando e mostrando Tá, 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 doutum Ficando e mostrando O poder desse bumum Tá, 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 doutum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento com talento Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum E faz um movimento com talento Patrão Francisco de Jacobina Divulga aí, divulga aí Hoje ela saiu de prada Só pensando em mexer Mexer E sem te amar Sem beijar E de cláudio Ela não vai se envolver A carta é uma loucura Fazendo proibido E não tem frescura Depois da meia noite É filme com censura Sensualidade pura A carta é uma loucura Fazendo proibido E não tem frescura Depois da meia noite É filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o papo Papo, papo, papo Olha que cão Me mostrando O poder desse bumum Tá, 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 doutum Ficando e mostrando Tá, 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 doutum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumum Vai mexendo o bumum Faz um movimento com talento Vai mexendo o bumum Vai mexendo o bumum E faz um movimento com talento Salão e estilo visual De municípios Portela Alô, meu patrão Tão e um cabeleireiro DJ Cláudio Mix O swing mais gostoso Do meu Piauí F Santos Salão e estilo visual De municípios Portela Alô, meu patrão Tão e um cabeleireiro Que do sorvete sorveteiria Que delícia Vai adeus Eu tô lançando a dança nova Para todas as novinhas A sombrava de verdade Vem na coleografia Vai, só de sacanagem Vem na puleiragenzinha Vai, só de sacanagem Vem na puleiragenzinha Vai, só de sacanagem Vem na puleiragenzinha Só de sacanagem Vem na puleiragenzinha O que eu fiz Tu vai pra baixo Seu nada Tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Eu disse bunda pra baixo Bunda pra cima Eu disse bunda pra baixo Bunda pra cima Eu disse bunda A rápida Eu tô lançando a dança nova Para todas as novinhas É que são bravas de verdade, vem na coreografia, vai Só de sacanagem, vem na puleiragenzinha, 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 vai Quando eu pique, tu vai pra baixo Se eu pique, tu vai pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda 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 pra cima Alô meu patrão DR Da Lunga e Firme, aquele abração especial Da Forrozão Sai da frente, o que eu tô passando? É de Santos ao vivo pra você, continua balançando, zumbi Nasci tudo na capital, criado no interior Ei, não vinha, chegou o filho do doutor Dois por vaquejada de forma de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor E tem rico na cidade pra cantar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gato e conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor E tem rico na cidade pra cantar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gato e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, matou do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Tá tudo raio descendo com a novinha até o chão Ei, mas não mexe no meu paredão não, hein? Pode ser pro tatu de que não dá no meu paredão Mas não mexe não, que o F.S.A. é longe O tatu de que não dá no meu paredão Não mexe com nóis não Pode ser pro tatu de que não dá no meu paredão Ei, mas não mexe com nóis Olha, pode ser pro tatu de que não dá no meu paredão Nascido na capital, criado no interior Ei, não vinha, chegou filho do doutor Doido porraquejada de forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor E tem rico na cidade pra cantar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Se com coragem, puxei ao meu amor E tem rico na cidade pra cantar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu paredão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu paredão Matuto vem chegando, vem novinha até o chão Ei, mas não mexe com o F.S.A. não, hein? Olha, pode botar tudo digno, não dá no meu paredão Pode vir quem vier Olha, pode botar tudo digno, não dá no meu paredão Não mexe com o Léo, não Pode botar tudo digno, não dá no meu paredão E o Eduardo? Olha, vai, Eduardo, bota pra gerar, bichão Cheguei na pressão Liguei o meu paredão Quero ver cê dançar coladinho em mim Eu sei que hoje tá afim Te fazer bem gostosinho Vai rebolar quando eu tocar meu solinho Hoje eu vou te pegar Swingam, swingam! Aí hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Cheguei na pressão Liguei o meu paredão Quero ver cê dançar coladinho em mim Eu sei que hoje tá afim Fica até bem gostosinho Vai rebolar quando eu tocar meu solinho Aí hoje eu vou te pegar B.J. Cláudio Mix Você não vai escapar Ai hoje eu vou te pegar Ai hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Olha que eu cheguei na pressão Liguei o meu paredão Quero ver cê dançar coladinho em mim Quero ver cê dançar coladinho em mim Eu sei que hoje tá afim E fazer bem gostosinho Vai rebolar quando eu tocar meu solinho Hoje eu vou te pegar Hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Se ao vivo pra toda mozada curtir Ai hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Volta pra geral, volta pra geral P.J. Cláudio Mix Você é a pegada mais gostosa do meu piauí F.Santo Ficou comigo uma vez Agora tá tirando o outro Vou logo avisando Que você não vai me adorar Vê o toque pra galera Que hoje vai te suir Liga pros amigos Que hoje tem um gostosinho Vou logo avisando Que eu não tenho namorada T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T Ficou comigo uma vez, agora tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Vem o top pra galera que hoje vai te suir Liga pros amigos que hoje tem um gostosinho Vou logo avisando que você é o último Di, 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 projita esse mod de vir Di, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Di, 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 pode dar em cima de mim Di, 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 pode dar em cima de mim Dá que ciúme, dá que ciúme, pega na mão e assume Dá que ciúme, dá que ciúme, pega na mão e assume Dá que ciúme, dá que ciúme, pega na mão e assume Dá que ciúme, dá que ciúme, pega na mão e assume O nome dele é Léo da Vivi Paralelo da guitarra, meu patrão C.B.S.A.T. 2018 Lando swing no balanço Pensando bem que vocês se merecem Essa história não vai acabar bem Toda que se faz, da que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ligar contigo Feito e alô Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair A boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E eu te dei Mas onde que eu errei Sua entrada Sendo bem que vocês se merecem Essa história não vai acabar bem Toda que se faz, da que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora vou ligar pra ela Mas agora vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ligar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair A boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E imaginei Mas onde que eu errei Sua ingrata Agora você, irmão Vem, vamos pra você Curtir Bora pra você Toma lá Vem, vamos pra você Porra, até a hora Ruta, sucesso Eu gosto é de um romance Com safadeira Eu te amo Vida de que sabe Já dê pra mim Com a mandibuque Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade só na hora Do prazer Vida aí se você é gostosa Se você não me gosta Se na pega Se você tá virando Tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso Ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa Na que eu misturo Romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso Ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo Romance com safadeza Vai me beijar Pede o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Vai me beijar Pede o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede o passo Pede o passo A gente balançando o quarto Pede o passo Pede o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Vai me beijar Vai me beijar Pede o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede o passo Pede o passo A gente balançando o quarto Pede o passo Alô meu amigo DR A história é onde eu vim parar Mais uma vez Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não me guia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você vai entender Você joga, você joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você Nada disso você vai entender Você joga, você joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você Nada disso você vai entender Você joga, você joga Mas nunca vou ganhar Sem para o Willian 10 Traga um pau, bichão Cepisato 2018 É a CD novo, bichão Reapertando mais a foto Zero na região Lá do swing no balanço Vamos se bora balançar, swing Tudo bem, vocês se merecem Essa história não vai acabar bem Olha que se faz, tá dissipada Ela foi influenciada Por causa de uma briga, de uma amiga Mas agora vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder brigar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti É tanto que eu te dei E eu te dei Mas olha que eu errei Sua entrada Salve, porém, você se curtir É a CD 2018 Bora dançar, porró Sendo bem, vocês se merecem Essa história não vai acabar bem Toda que se faz, tá dissipada Ela foi influenciada Por causa de uma briga, de uma amiga Mas agora vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder brigar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair A boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti É tanto que eu te dei E imaginei Mas olha que eu errei Sua ingrata E eu comprei E eu comprei Agora eu sou igual Vem, vamos pra moçada curtir Bora pra moçada Vamos lá Vem, vamos pra dançar Porró Até as horas Ruta sucesso E essa é mais um que é sucesso Rupertor Nodoro e Santos Botando pra gerar Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou apresentar o que Todo meu feito pra ela Juntar a minha tampa Com a padela dela Temperar a nossa vida Ainda mais Saco Eu tenho uma praça pra te dar Eu vou aí ou você vem até aqui buscar Te prometo Não prometo de nada Do que adianta te dar casa Por me dar roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do doidinho Juntar o meu beijinho Com o seu beijinho Então fechou O trato tá feito Aqui não sem a tiradora A gente sela com beijos Vamos fazer o juramento do doidinho Juntar o meu beijinho Com o seu beijinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijos Bidinho para o doidinho Se a pegada mais diferente Do meu biel E balança Ela só quer encontrar Um coração partido E também já tenha sofrido Por amor Vou acrescentar o que estou no meu beijinho Pra ela Juntar a minha tapa com a panela Dela temperar a nossa vida E não mais No sabor Eu tenho um abraço pra te dar Eu vou aí Ou você vem até aqui buscar Te prometo Não prometo em nada Eu tô adiante Aqui da casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do doidinho Juntar o meu beijinho Com o seu beijinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos trazer o juramento do doidinho Juntar o meu beijinho Com o seu beijinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo O seu beijinho O seu beijinho Gostou Rapata E sabeu o beijinho Olha aqui onde eu tô de poga Onde eu tô de paga Não tô nem aí Só tô virando o copo Olha a tapa levantada Mulher dançando o piseiro E eu venho aqui Com medo de mantê-lo A tapa levantada Mulher dançando o piseiro E eu venho aqui Com medo de mantê-lo Olha a picanha tá no ponte Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de poga Olha a picanha tá no ponte Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de poga E hoje eu tô de poga Hoje eu tô de poga Não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui tudo que eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo E que parou de um mix Sabe pra toda galera que curte o som do F Santos Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui A tampa lá é rodada, a mulher dança do piseiro e eu venho aqui No meio de manteiro, a tampa lá é rodada, a mulher dança do piseiro e eu venho aqui No meio de manteiro, pecanha tá no copo, cerveja bem gelada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, olha pecanha tá no copo, cerveja bem gelada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Vai meu patrão Cuida até essas teclas Olha o som, bicha Léo da guitarra Olha o som, bicha Olha o som, bicha Olha o som, bicha Quebrou de um velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Espinhaço do velho começou a endurecer Espinhaço do velho Quebrou, espinhaço do velho Quebrou, espinhaço do velho Quebrou, espinhaço, bota pra gerar DJ Cláudio Mix Espinhaço do velho Quebrou, 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 espinhaço do velho Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Tinha um palinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio quebrou 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 tinha um velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer Tinha um velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei quebrou O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Volta pra quebrar Salve, bom pra você curtir Você tá na minha e eu também te quero Nada de besteira, o nosso caso é sério E me pega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Nada de besteira, o nosso caso é sério E me pega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá vindo Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá vindo Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando é pensando o sapato a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, e novinha, e novinha Bora, swinga Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Nada de besteira, o nosso caso é sério E me pega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Nada de besteira, o nosso caso é sério E me pega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá vindo Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá vindo Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o tatuizão apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, e novinha Bota pra geral Me diga logo de um mês Beijar pra turma do país feio Galera de Municídios Portela Celebração Especial Bora, Suíga C Produções gravando tudo ao vivo Tchau 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 Tchau